Durante a sessão de hoje, houve um acordo anteriormente, queria que o senhor comentasse um pouquinho desse acordo, se tudo foi cumprido, se ficou alguma coisa que não foi cumprida em relação também ao requerimento do presidente. Capítulo superado, aprovamos, acho que no final, foi uma sessão proveitosa. Temos aí a convocação dos senhores, do senhor Marcelo Queiroga, a reconvocação do senhor Marcelo Queiroga, a reconvocação do senhor Eduardo Pazuello, a convocação do senhor Arthur Entraub, da doutora Luana, do senhor Carlos Wizard, da White Martins, do senhor Ayrton Cascavel, do senhor Marquinhos Scholls, do senhor Felipe Martins. Essas convocações darão sequência à investigação sobre o agravamento da crise sanitária. Então, nós temos um bom material para trabalharmos. Às vezes, nós queríamos o ideal. Entre o ideal, entre o ruim e o ideal, existe o bom. Seria interessante aprovarmos hoje algumas quebras de sigilo, por exemplo. Houve uma opção do presidente a qual respeito, de não pautar respeito perfeitamente. Vamos ver mais adiante como nós podemos avançar. Mas o senhor acredita que alguns senadores chegaram a falar que, nesse caso, dessa convocação, a gente estaria diante de uma ofensa à separação dos poderes e não poderia gerar... Eu acho que a convocação dos governadores ofende o artigo 50 da Constituição, o artigo 146 do Regimento Eterno. Se puder eles virem, então o presidente da República virá também. O artigo 146 do Regimento Eterno, eu recomendo que todos vocês, tarefinha de casa, deem uma procurada, busca o 146 do Regimento Eterno. Comissão Parlamentar de Inquérito não pode investigar status-membros da Federação Brasileira, Poder Judiciário, Câmara dos Deputados. O 146 do Regimento Eterno da Casa. O artigo 50, também faz o mesmo... da Constituição da República, faz o mesmo impedimento. salvo engano, 50, e o próprio princípio da separação, e o próprio artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. Estabelece o princípio de autonomia para os estados. E há uma distinção enorme da situação dos governadores e da situação do presidente da República. Os governadores têm inquérito e tem investigação do Ministério Público Federal. O presidente da República, quem é que está investigando? O procurador-geral da... Vocês sabem me informar se o senhor procurador-geral da República instaurou um procedimento em relação ao presidente da República sobre os notórios acontecimentos de agravamento da pandemia no país? Então, se for possível convocar os governadores, se houver a permissão legal para isso, então, convoquemos quem tem mais razão e direção com o fato determinado, que é o senhor presidente da República. Boa tarde, senador. Tem pergunta ou não? Não, eu só queria saber em relação à ordem dos depoimentos, se de fato a gente vai... Nós temos uma ordem até o dia 17 de junho e tem... E esses nomes que eu declinei, no meu sentido, irão no sentido de perseguir a investigação sobre o agravamento da crise sanitária. Boa tarde, senador. Yuri Ascada, Record TV. Gostaria de saber se ficou para outro dia ou se já é uma tese vencida a convocação do presidente da República à CPI. O senhor presidente Omar Aziz não arquivou meu requerimento mesmo, porque não podia. Requerimento apresentado tem que ser, em algum momento, apreciado. Tem que se apreciar em algum momento. Não pode ser liminarmente arquivado. Ele é derrotado ou ele é votado. Então, o requerimento está. O requerimento está aí. Acredito que, sua excelência, o presidente da comissão, deve pensar no momento mais adequado, no momento mais oportuno, para um requerimento como esse ser apreciado. Perfeito. Senador, com relação a repasses a estados e municípios, eu fiz a mesma pergunta há pouco para o senador Marcos Rogério e ele entende que os repasses devem ser investigados na ponta da linha. Só que, em julho do ano passado, houve uma portaria do ministro Pazuello em que houve direcionamento político de recursos para a pandemia. Nessa origem de indicações de parlamentares para recursos do governo, existe também o escopo de atuação da CPI? Quer dizer, a CPI pode avançar sobre essas indicações políticas? Pode, porque tem muita coisa. Minha preocupação é nós não entrarmos num pântano. Porque se nós entrarmos nesse pântano de investigação, a gente vai ter que investigar as razões de por que no ano passado foi retirado quase um bilhão e meio, um bilhão e meio do orçamento para a compra de trator no momento de agravamento da pandemia, para a compra de trator com emenda parlamentar. Então, se nós avançarmos para outros assuntos assim, aí realmente nós precisaremos de 180 dias de CPI. Precisaremos primeiro de 180 dias de CPI. Em segundo lugar, se nós avançarmos para outros assuntos assim, a CPI vai entrar por outros caminhos que representam a redestinação dos recursos para enfrentamento à pandemia. O senador Alessandro Vieira pediu a convocação do ministro Ramos, que na época era secretário de governo. O senhor concorda com esse requerimento? Concordo. Acho que tem relação e tem fato determinado. Seria no caso desses repasses, então? Seria no caso desses repasses, a convocação dele se daria por conta disso? Não, seria porque ele participou de reunião, inclusive, onde foi debatido a bula, a alteração da bula da cloroquina. Seria isso. Pode ter informações complementares sobre isso. Mas ele é citado em vários depoimentos aqui. Então, tem uma relação direta com os fatos determinados. Eu só me preocupo. Para mim não tem problema, não. A gente trabalha 90 dias, trabalha 180 dias, trabalha 200 se quiserem, não tem problema, não. Só que ampliando muito o foco da CPI, nós vamos ter que adentrar sobre outros temas e outros assuntos. Eu queria trocar um pouquinho de assunto sobre o COVAX Facility. Foi noticiado que o governo reduziu a compra que faria. Era uma compra de 20%, equivalente a 20% da população brasileira. Foi reduzida essa compra pelo Ministério da Saúde a 10% da população. A compra que foi efetivamente feita. Existe a possibilidade de reconvocação do ministro Ernesto, do ministro Pazuello para explicarem isso? E mais, existe ainda a possibilidade de convocação da embaixão? O ministro Pazuello já foi reconvocado. Não entendi. O ministro Eduardo Pazuello foi reconvocado hoje. O ex-ministro Eduardo Pazuello. Ele poderá ser questionado sobre isso? Sim, com certeza. E com relação à embaixadora do Brasil em Genebra, a ex-embaixadora, Maria Nazaré, ela foi quem conduziu essa negociação? Existem requerimentos em relação a isso? Vamos ver anteriormente a eventual reconvocação do senhor Eduardo Pazuello, que eu acho que tem razão. Tem relação com o tema. Obrigado, senador. Senador, voltando à questão da convocação, do seu pedido, do seu requerimento de convocação do presidente da República, eu perguntei agora há pouco para os senadores pró-governo se eles avaliavam que isso poderia, a partir, claro, dos pedidos de convocação dos governadores, gerar uma demanda judicial, até porque, como o senhor já citou para a gente, está estabelecido o regimento interno do Senado, mas eles falaram que existem precedentes na história das CPIs de participação de gestores. O senhor acredita que essa questão pode terminar no Supremo Tribunal Federal? Isso pode paralisar? Eu tenho certeza. Não, mas isso não paralisa. Os colegas, inclusive, que me antecederam nesse púlpito, eles já se acostumaram a levar a CPI para o Supremo. Aliás, quem inaugurou esse caminho foram eles, logo no começo da CPI. Então, os governadores têm o direito de recorrer ao Supremo, o Supremo terá uma decisão em relação a isso, não vejo problema óbvio em relação a isso, isso não atrapalhará o rumo da Comissão Parlamentar de inquérito. E, de fato, há precedentes. Houve um precedente na CPI do Cachoeiro, em 2012, de convocação do governador Marconi Perigo, que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Senador, Marcelo Montanini do Metrópolis. Me tiram duas dúvidas. Uma é uma opinião que eu queria saber a expectativa para amanhã, com o Dimas, o que vocês vão focar. E a outra é o seguinte, me pareceu que não tinha sido aprovado o requerimento de convocação de prefeitos, mas no sistema consta que houve ou não houve a convocação de prefeitos? Não ocorreu. Não foi pautado, não foi votado o requerimento de convocação dos prefeitos. Então, está no sistema de forma equivocada, então. Deve ser algum erro do sistema, com certeza, porque nós não votamos convocação dos prefeitos. Os convocados são só os governadores que você já conhece e as pessoas que eu acabei de declinar os nomes. O Felipe Martins, o Marquinhos Show. Repetindo. O Carlos Uíza. Marcelo Queiroga e Pazuello, reconvocação. Arthur Entraub, convocação. Luana, titular de uma das partes do Ministério da Saúde, convocação. Carlos Uíza, White Martins, Aito Cascavel, Marquinhos Show e Felipe Martins. Certo. E sobre a expectativa para amanhã e o foco do que vocês querem com o Dimas Covas? O doutor Dimas será fundamental nessa comissão parlamentar de inquérito porque com ele iniciou a primeira vacina exitosa a conseguir registro no Brasil foi a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. O Instituto Butantan encaminhou três, três cartas para aquisição de vacinas junto ao governo federal. E junto com isso tem uma outra circunstância. É importante esclarecer a SCPI porque está ocorrendo esse atraso de insumos da China que tem prejudicado a vacinação dos brasileiros. Então, a minha expectativa é que vai ser um dos depoimentos mais proveitosos para essa comissão parlamentar de inquérito. E semana que vem seria o regente das farmacêuticas ou dos institutos? Fiocruz temos que ver ainda quarta-feira quem deve ser. Ok. Pessoal, obrigado, fiquem com Deus, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.